E pela segunda vez no mês estamos aqui no Morro da Balança, atrás de mais uma denúncia. Dessa vez os prejudicados são os próprios trabalhadores, que tiram a sua renda daqui, desse simples lugar, desse lugar onde todos entregam seus dejetos aqui. Eles vêm, catam e reciclam todo esse material para fazerem outras coisas, para usarem outras atividades. E a denúncia dessa vez é algo muito sério, algo que mexe realmente com todo um processo. A nossa equipe de reportagem recebeu informações através do WhatsApp da nossa TV Difusora Pedreiras, que os garis da cidade de Pedreiras têm selecionado materiais recicláveis, junto à sua coleta, ali na caçamba da sua coleta, materiais recicláveis, e têm vendido apenas para dois catadores, prejudicando assim todo o resto da classe que trabalha aqui. Aqui beneficiam muitas famílias, esse lixão beneficia muitas famílias que estão sendo prejudicadas. Segundo informações, antes desse processo acontecer, de tudo isso acontecer, os catadores chegavam a tirar R$ 600,00 por mês, R$ 500,00 por mês, que dava de sustentar a sua família. Hoje em dia, a situação é totalmente diferente. Muitos dizem que nem a R$ 100,00 pode chegar a renda após essa situação tão desagradável que está acontecendo aqui no lixão. Vou falar com a catadora aqui, ela vai ficar de costas ainda, não vai ser identificada. A gente voa aqui para o meio do lixo. Vamos aqui. A senhora vem sendo prejudicada por essa situação? Com certeza, porque eles vendem, aí o que a gente vai juntar? Não tem o que juntar, porque eles já trazem selecionado o material. Quer dizer que quando eles estacionam a caçamba aqui, já começam a selecionar o deles ali para vender para outros dois catadores aqui? Justamente, eles vendem. Eles já trazem de lá da rua, já separados nos sacos para vender. Aí eles chegam aqui, entregam, aí a gente vai só catar que nem a gente está aqui, catando um e o outro. E isso está prejudicando diretamente vocês? Com certeza. Se prejudica, porque aí a gente também não pode comprar isso. E Merci competir com eles para comprar. O preço já é uma minxaria, aí com o que a gente vai ficar? Você já procurou a empresa responsável pelos garis? A gente já uma vez aí, nós três pessoas fazíamos a denúncia lá. Mas aí a gente foi ao sábado, não encontramos o homem lá. Quando foi na segunda-feira, os outros dois que é mais eu, não quiseram mais ir. Aí eu sozinha também não fui mais. Porque pode até sofrer represária, você indo sozinho. E também pode até que o chefe não acreditar em você. É porque muitos lugares aí, eles dizem que eles não acreditam, o patrão deles lá não acredita em catador. Eu fiquei sabendo, segundo informações que os catadores me repassaram aqui em off, que eles chegaram a ameaçar vocês aqui. Joga piada. Teve um que do dia que eu falei que ia lá, mas os outros dois, quando foi na segunda-feira, me jogando piada. Porque ele disse que o patrão lá deles não acredita em catador. Quer dizer que eles estão errados, mas mesmo assim não perdem o deboche. Não perdem o deboche, não. Aí a gente tem que ficar calado, porque do jeito que o mundo vive hoje em dia, a gente fica até com medo, né? E uma coisa, eu não quero prejudicar eles, mas eles de uma certa forma estão prejudicando nós catadores. Exato, vocês ficam recuados nessa situação para não causar confusão. A gente fica com um certo constrangimento, porque a gente não vai estar arrumando desamizade, né? Mas a gente está sendo prejudicado. Seu Madruga, o senhor vem sendo prejudicado por essa situação que está acontecendo aqui no lixão? Eu estou, porque a gente junta pouco material e aí eles juntam, eles pegam o material da caçamba e colocam no saco e jogam aí para o pessoal, para os compradores que estão vendendo para eles. Aí fica prejudicado para nós, né? O senhor acha certo esses rapazes que já tem o seu salário fixo ainda quererem ganhar um a mais vendendo só para duas pessoas aqui? Não, eu acho errado, né? Porque todo mundo precisa também, né? E aí a proposição dá pouco para a gente aqui, aí fica difícil. O senhor trabalha há quanto tempo já como catador? Eu estou com 21 anos aqui dentro. E é daqui que o senhor tira toda a sua renda para sustentar a sua família? Eu tiro e sou aposentado também, mas eu estou aqui dentro porque você sabe como é o salário hoje em dia, né? E aí eu tenho que dar uma ajuda no meu salário para ir. O senhor está aqui todo dia no sol quente batalhando para os caras virem e venderem o material que era para ser seu também. É, para ser nosso aí não dá. De direito, né? De direito. E aí quem pode fazer é isso, né? Você ganha em média quanto aqui por mês? Rapaz, aqui por mês eu fazia 600, agora eu estou fazendo 100, 80, é assim. Antigamente você fazia 600 e hoje fazia 100? Faz 100, eu fazia 300, 400. E será que essa diminuição não foi também por causa dessa situação? É, por causa dessa situação. Por causa dessa situação, porque todo mundo tinha material, agora não dá mais. Tem muita gente também, gente de fora também, tudo está aí juntando, aí fica difícil para a gente. E no momento da gravação vem chegando agora um caminhão de coleta da cidade de Pedreiras aqui com os garetes. E a gente vai ver o que vai acontecer, qual a situação. A gente sabe que podem não ser esses, né? Pode não ser essa equipe de coleta. Mas a gente vai ficar aqui de olho e ver se realmente nessa equipe ou em outra equipe que vinha até aqui, enquanto a nossa equipe estiver por aqui, vai acontecer essa situação que a gente veio denunciar hoje e veio averiguar para você. Bota aí na tela da TV Difusora Pedreiras o que está acontecendo por aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai dar. A gente vai ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. A gente vai ver, vamos ver.